Olá, boa tarde. O Interior Acontece está no ar nesta quinta-feira. Já está em operação o sinal de internet 5G em volta redonda. O município, um dos primeiros do país a criar leis regulamentando a implantação dos equipamentos, conta com cobertura inicial da operadora TIM. Duas torres foram instaladas, uma do bairro Belo Horizonte e outra na avenida Oscar de Almeida Gama, no Aterrado. Com isso, alguns usuários já estão navegando com a conexão mais rápida da quinta geração. O sinal será expandido na cidade nos próximos meses. Futebol. Ontem teve a rodada de ida da segunda fase da Copa Rio. Petrópolis e Voltaço empataram por 1x1 na Serra. Pedro Tomás fez para o volta redonda no comecinho e Ronald empatou para o time serrano. Essa partida terminou aos 35 minutos do segundo tempo, em função de uma neblina forte que chegou a Petrópolis. O americano também ficou no 1x1 com o Nova Iguaçu, no norte do estado. Saiu atrás, mas buscou a igualdade no fim com o Léo Itaperuna. O Friburguense bateu Madureira em casa por 3x0. Gols de Caio Monteiro, Ryan e Barroso. O Rezende perdeu para o América na baixada por 1x0. O Sampaio Corrêa também perdeu pelo placar mínimo para a portuguesa em Saquarema. O Aldax Angra também levou a pior. Saiu na frente do Alaria no Rio, mas levou a virada com dois gols nos acréscimos. E hoje, um jogo fecha a rodada. O Serrano, vamos ver aqui no telão, recebe o Boa Vista às 2h45 da tarde no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. A equipe da Serra anunciou ontem a contratação do meia Tartá, ex-fluminense, e do atacante Talisson, que estava jogando no outro time da cidade. Além da Copa Rio, a equipe também joga a terceira divisão do estadual. Apito final nessa edição, mas à noite tem mais, hein? Fique ligado nos intervalos da nossa programação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto